Próximo paciente É eu aqui, eu pensei que tu não ia me chamar mais Bom dia, cartão do SUS O que o senhor está sentindo? Eu não estou sentindo nada Oxente, rapaz Eu já estou bom já Já está bom? Já está bom, vim aqui só para olhar para a sua cara mesmo E foi, rapaz Tu está ocupando a vaga de uma pessoa que está doente Que está necessitada e precisando da consulta Era melhor tu ter ficado em casa, né? E eu ia perder, eu deixei essa consulta lá no postinho faz mais de anos Eu já me orei por conta própria O tempo fez eu melhorar Ah, meu amigo, o SUS é desse jeito Uma consulta para um clínico geral aqui demora mais de anos para ser marcada Imagina quando é para um especialista, viu? Ah, Maria, se fosse para um especialista era 3, 4 anos, não era? Com certeza, rapaz, não posso fazer nada Eu estou aqui todos os dias trabalhando Fazendo o meu serviço direitinho, viu? Para fazer o teu serviço direitinho E por que foi que tu não me chamou para fazer essa consulta? Por que foi que não marcaram? Não sou eu que chamo não, meu amigo E o pessoal de lá do postinho que marca e outra coisa Para o senhor Não dá viagem perdida aqui Eu ainda vou ser boa Já vou receitar de pirônio para seta maior Porque da próxima vez que adoecer o senhor não precisa vir Deixa eu dizer uma coisa, não estou com dor de cabeça, não Oxe Vcommerce Vicar Vê